Na tarde desta segunda-feira 24 de janeiro, houve uma colisão frontal entre dois carros na MG 428, quilômetro 102, entre as cidades de Sacramento e Rifaina. No local, haviam quatro vítimas em um Volkswagen Tiguan Prata e uma vítima que estava presa às ferragens em um Citroën C3 de cor preta. As guarnições de salvamento e de resgate de Sacramento deslocaram para o local do acidente, onde sinalizaram a rodovia e retiraram a vítima das ferragens. Uma ambulância de Rifaina levou as vítimas do Tiguan, que estavam estáveis para a Santa Casa da Cidade. Já a vítima do C3 estava consciente, confusa, e após ser retirada das ferragens, foi levada pelo resgate do corpo de bombeiros para Sacramento. Segundo informações das testemunhas, o acidente teria ocorrido quando o condutor do veículo C3 invadiu a contramão na rodovia. Estava no veículo C3 o condutor e vítima DA de 30 anos, que a princípio foi socorrido com traumatismo crânioencefálico, suspeita de fratura de pelve e escoriações em membros superiores. A Santa Casa de Sacramento confirmou nesta noite o óbito em decorrência dos ferimentos advindos do acidente. Na Tiguan estavam LF de 38 anos, Kiara o condutor, CSF de 42 anos, uma criança de 4 anos e LAT de 20 anos. Informações repassadas pela PM que foi até o hospital de Rifaina é de que os ocupantes não sofreram ferimentos graves. Apenas escoriações.